Tu não é rico não, viado? Tu não, você é doido? Ah, eu pensei que tu era rico, é porque eu sou, tá ligado? Eu gosto de fazer amizade com pessoas que são ricos Que bom que tu é rico, cara, que bom, parabéns Obrigado, mano Venci na vida, mano Ô, irmão, fez seu dinheiro no cu e cala a boca, chove essa porra aí E aí, rapaziadinha Deixa o like aí, ó Compartilha, se inscreve se você for novo, beleza? Mas deixa o like e comenta aí ideia de vídeo novo aí pra mim trazer Tamo junto, beleza? Espero que gostem, valeu Vocês têm dinheiro no jogo? Eu não tenho Vocês não botam dinheiro, não? Não Mas porra que vocês não botam dinheiro? Tô sem grana Tu não é rico não, viado? Com nada, você é doido? Ah, eu pensei que tu era rico, é porque eu sou, tá ligado? Eu gosto de fazer amizade com pessoas que são ricos Que bom que tu é rico, cara, que bom, parabéns Obrigado, mano Venci na vida, mano Ô, irmão, fez seu dinheiro no cu e cala a boca, chove essa porra aí, ó Caracas E aí lá, mano, tem mó desumilde, hein? Não tem que saber se é rico ou não, adiós Eu estou sentindo uma treta Qual o problema de eu falar, mano? Deve ser apenas mais um trouxa igual os outros Que trouxa, mano Quem é rico é trouxa? E daí? Oi? E daí, tio E daí o que, mano? Quem é rico é trouxa agora? Eu acho que é Eu tenho pobrebinha Por que, cara? Quem é rico venceu na vida, mano Simples Você é rico também, mano? Acho que não, hein? Eu acho que também não, porque tá me xingando Talvez não, mas não é o tempo, né? Tudo bem, acontece É, de repente ele fica rico aí, mano, vai saber Só não pode ser desumilde aí, ó Saiu me xingando aí, eu não entendi nada Mas aí, vocês dois jogam já faz bastante tempo? Já, mano Ele é tipo o irmão, tá ligado? Mentira Mas se decriaram com esse moleque aí Não, mas se vocês jogam já faz bastante tempo? Tipo assim, o jogo? Ah, sim, pô E tu? Ele comprou o jogo, né? Sim É porque eu tenho excesso de dinheiro aqui, tá ligado? Aí eu tenho que, como? Fazer alguma coisa, né? Tá certo, é Ai, ai O que você quer de presente, ô, seu otário? Faz lá que eu te dou O que? Tá falando comigo? Ficou eu e o vacilão agora Que vacilão? O jogo tá bugado nem aí, mano Tá travando pra caralho Não, não O jogo não tá bugado não Meu celular é o iPhone X, tá ligado? É, pô Tá travado pra mim não Porque eu sou rico pra caralho, tá ligado? Uhum Tem dinheiro pra caralho No jogo ou na vida real, mano? Na vida real, pô Quem gasta dinheiro com o jogo? Pelo amor de Deus, né? Pode adicionar, pô Mas tu é rico? Mais ou menos É, porque eu só adiciono rico, tá ligado? Se tu for rico, eu te adiciono Te adiciono aí, mano Mas tu é rico, pô? Não, mano Pô, mano Eu sinto muito, mas eu só adiciono quem tem muito dinheiro, tá ligado? Ah, tô ligado Desculpa aí, mano Pode crer, mano Você me perdoa? Tá de gosto Não vai levar pro coração não, né? Você ficou meio triste aí que eu tô vendo? Nada, mano Tá de boa Não, você tá bolado não comigo Você tá triste só porque eu não adiciono pobre Eu tô ligado que você tá bolado comigo, não Não fica triste não, valeu? Na moral Não, eu vou ficar triste também Beleza, tchau Os caras tudo morreram, mano Tudo fraco Será que eu não tenho dinheiro? Olha, quem tem dinheiro anda assim, ó Estaciona Faz a porra toda Só quem tem dinheiro, ó E olha lá E olha lá Ah, não Atirou no rico, não é possível, não Tá fudido Calma aí que eu vou ligar pro meu segurança aqui Calma aí Alô Qual é? Qual é, mano? Tá ligado que eu tô Eu sou rico Eu sou rico aqui no Free Fire, né? Já te falei isso? Ah Ah, os caras, pô Tentaram me atirar aqui, pô Me atiraram aqui, pô Então é meu segurança Tô falando com eles aqui Não tô acreditando não Fala com eles aqui, pô Ih, qual foi? Qual foi? Me atiraram aqui, mano Calma aí Vou brotar lá Vou brotar lá Vou brotar lá onde eles estão Calma aí Ih, mano Ali, ó Vamos matar eles, então Tá ali ele, ó Arrombado Vamos meter por esses malucos aí, filho Metei bala Aqui, ó Ah, e o Zé Buzeta me matou, pô E roubou meu carro ainda Tá maluco? Olha lá Qual foi? Tá geral Barulho de filha da... Tá fudido Tá geral fudido nessa porra Tá geral fudido, filho Vamos pegar todo mundo, hein? Bora Então é isso, então Beleza Valeu Eu vou sair aqui, valeu Pô, não resolve isso Valeu, valeu I got my red dress on tonight Dancing in the dark in the pale moonlight Turn my hair up real bit beauty queen style High heels off I'm feeling alive